Durante a Segunda Guerra Mundial foi fabricado para fins militares e em grandes quantidades walkie-talkies cuja tecnologia havia sido desenvolvida pelo engenheiro norte-americano Algros, anos antes. Algros é hoje conhecido em todo o mundo como o pai da banda do cidadão, CB, pois suas experiências em um segmento do espectro de RF, levaram a utilizar os 27 MHz por uma questão de economia por ser no limite do espectro de HF. Sendo ainda hoje discutível a origem da banda do cidadão, CB, no aspecto existe unanimidade. O governo americano viu-se confrontado com o excedente espantoso de equipamentos militares que nunca foram usados tendo em conta o fim inesperado da Segunda Grande Guerra, incrementando seu uso pela população como obi com o objetivo de colocar os citados excedentes no mercado. Em simultâneo, e por certo não fruto do acaso, os radioamadores manifestaram o seu interesse de estabelecer um tráfico bilateral entre a generalidade dos cidadãos, utilizando a frequência dos 27 MHz. Portanto, os defensores de tal forma de rádio para entretenimento, desenvolveram grande atividade para convencer as autoridades americanas, que a partir de 1953 autorizaram o funcionamento de 23 canais nos 27 MHz. Introduzindo, pouco depois, o respectivo licenciamento, formalizando a criação de uma frequência para os cidadãos, incluída na banda dos 11 metros. Ao que se sabe, a Citizen Band teve seu primeiro uso em 1947 nos Estados Unidos. Inicialmente era operada em frequências muito altas, de curto alcance, o que limitava a sua utilização. A ideia da criação da banda se originou em reuniões internacionais, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, quando os países desejavam dar aos seus cidadãos um meio de comunicação mais livre, sem a necessidade de cabos ou fios e ao mesmo tempo sem muita burocracia para sua execução. Dessa ideia inicial até a plena execução da CB ainda se passaram muitos anos. Quem gostou por gentileza se inscreva no canal e deixe seu joinha. Valeu e tudo de bom macanudos.